Olá! O presidente Lula está de volta ao Brasil e hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Os dois presidentes vão tratar dos temas principais da agenda bilateral. Lula tem buscado articular iniciativas de ajuda aos vizinhos, principalmente para evitar queda nas exportações brasileiras ao país. Os argentinos enfrentam uma crise na economia, com desvalorização do peso, a moeda local. E começa hoje a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é fortalecer a prevenção e a humanização do combate às drogas e do cuidado com os usuários. O governo também está lançando o Sistema Nacional de Prevenção do Uso de Álcool e Outras Drogas. Inscrições para o ProUni. Estão abertas a partir de amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, que oferta bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de graduação e faculdades particulares. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de junho, sexta-feira, pelo portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Mais médicos abrem novas vagas no país para atender municípios de maior vulnerabilidade social. O Ministério da Saúde anunciou 10 mil novas vagas para o programa. A previsão é que os profissionais sejam contratados até o fim do ano. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.